Mano, minha live todo dia fica caindo, velho. Que ódio, Deus da internet. Do nada ele começa a cair. Eu vou fazer Tab, Espetorial da Coragem, o Pride Wind. A gente vê o que eu faço. De flechinha? Agora que eu vi com o Alec. Olha o Alec! É, eu tô sem passiva no momento. Não, eu tô sem passiva no momento. Não! Porra, Alec! Sou seu pai! O cara não confia em mim? Mano, foca o cara certo aqui, ó. Confia no seu pai aqui, porra! Ai, 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 ai. Ai, 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 raparigas. O Alec é maluco! O Alec é maluco! Ah, ele mamou. Eu mamei junto? Confia no meu pai, você é meu pai, cadê a pensão, hein, o seu canalha. Não, eu sou o pai do Alec. Olha que maluco, velho. Ele errou, ele errou o império. Ele não usou o império. Eu não ouvi o império dele, ele ia sair, né? Ah, aí você me zicou, né? Falando que eu só tô usando tudo. Aí não, pô, tá me zicando. É que o de Nox suporte é o mais confiante. Nox suporte é boa. Quando a Nox mediu, eu não confio, não. O que é culpa no Nox suporte? Ah, vou parar dois, né? Fazer o quê? Ai, meu Deus, velho. Toda hora essa anota vir aqui agora. Gostei de zanatos. Estou caindo na trap. Nossa, nenhum cidadão reduz o que aconteceu, velho. Que absurdo. Que absurdo. Would you watch them for me, darling? Ah. Ultimate is ready. Pow, gank, left lane. Enemy ultimate down. The gold fury has arrived. Hold your tongue. Oh, my God. What? What? Eu tava... Eu tava... Eu tava... Eu não tava entendendo como que o... 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 O Mercury não lutou de uma vez, velho. Hj, Hitlerzinho. Mano, o seu nick não é referência a Hitler, não, né? Se for Hitlerzinho, você vai de berço. Eu não quero ser no meu chat, não. Espero muito que não seja Hitlerzinho. Não, né? É Hj, né? Aí é foda, porra. O 7 roubou o XP todo do... Do meu... Do meu... Jungle? Ah, o seu nome é Hitler. O que porra é essa, velho? O que porra é essa, velho? O que porra é essa, velho? O que esse cara tá fazendo? O que porra é essa, velho? O que porra é essa, velho? Você tem um hábitos de nível 10 apenas. O que porra é essa, velho? O que porra é essa, velho? Tchau. Matamos o sexo É, achar que estamos em 5 ou não? Pra mim, filho da puta Porra, essa é a minha última bugada do caralho Eu tento ficar em mão na puxão do Atlas e não estou Simplesmente Agora o Sete correu pra torre O Dragon Papa é muito ruim, nossa senhora Não tem mais o render, foda-se Pra jogar esse jogo inteiro aí Não Não Caralho, cara Caralho, todo Vou ficar aqui, né, já que eu estou É que o meu solo é uma batata É, boneco doente mental Que ataque, o que, filho? Acho que eu vou seguir alguma calçula? Porque ele puxa o ranked pra jogar assim Porque ele é um filho da puta ruim Olha lá, morreu de novo Abaixo de 26 O Wii está perdendo trocação contra um nível 10 E ele está nível 12 Ele é bom O Bate, seu texto não está vivo? Ou eu estou morrendo? Bate seu texto Começa a falar Começa a falar Ninguém vai vir? Ninguém vai vir? Eu segurei o Rui dentro da torre, porra Foi Não Ah, o bot quando escreveu demais ele bania? Ah, não sei, acho que eu tirei talvez, não sei. Mas tá bem, eu não quero... Mano, eu vou ser sincero com vocês, eu não quero ler... Eu não quero ler bíblia, tá ligado? Eu sinceramente não tenho vontade de ler a bíblia não, na moral. Então, maneiro não sei, hein? E o Krim tá dando merda, só que ele é muito rápido, já me deixou pra trás. Gente, o Roy não tem ativo, velho. Ele tá farmando todo mundo, velho. Esse 7 tá dando farm pra todos os 5 players de lá. Pro suporte, pro jungle... Ele é maluco. Ele é maluco, mas deu certo. Vai dar pra que esse jogo fique lindo, velho. É só o nosso 7 parar de trollar que a gente consegue ganhar esse jogo aqui. Você tem que morrer em mim com poder e guerra. Ih, morreu pra cara. Eu participei de todas as coisas do jogo. Be careful, Middle. Ideal. Todos os 5 players de jogo, participei. Estão atrás de nós! O seu lado esquerdo está atacando. Esse aqui é um dos estilos. Esse aqui é o que eles podem se encontrar. Isso é um dos estilos. Eles estão se encontrar em seu nome. Ele está a partir do resto do mundo. E vocês estão se encontrar. Ele está a partir do lado. Só se encontrar o que ele está dizendo. Olha, também vai! Enemies in left lane Enemies spotted No soul is mine Enemy ultimate incoming Immortal You have slain an enemy Enemy has been slain I wish I could have saved them Farewell Exactly passes for power Under attack Fear not You will be reborn These enemies have fully powered their armor This dog light You're welcome to the club You're left tower is under attack Fear not I'm going to kill him It was easy It was easy It was a circumstance What was it? It didn't do anything 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 I don't know I don't know I'm going to kill him We're alive That was slain It didn't do anything It's so it's really broken It doesn't do anything I'm going to kill him I am going to kill him You're right You're right I'm going to kill him Eu não sei se eu deveria ter feito o anti-healing de ativo Eu fiz por causa do Hades, né? Cortar os shields dele Quando isso aqui trocar eu ia... Ué, não vai ser ele conseguir gastar acesso aqui, velho Vou ter que fazer pestilence e fazer o bagulho que buffa a torre, na moral O merda morto Eu... Não queria que isso aconteça Oh, filho de uma puta Eu preciso de 200 de gold, velho Ah Be careful, Ray Destroy your right in the... Ah 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 Ui, safalou, rapaziada Olha, mano, os caras vão entregar a paçoca se continuar assim, hein Eu só falei isso, os caras vão entregar a paçoca O Torcinho adora fazer graça pra aparecer na live do Alec Fica focando eles, carai Eu não duvido que eles entregam o jogo Mesmo quando esse time meu... Com esse set tá quanto? Zero quanto? Zero quanto? Zero treze O cara puxou o famoso, rapaziada O godlike invertido O que que mudaram em Nanox? Para ela ser um mid viável a 2-0 será mais rápido Na real, eu fundiria o kit antigo com o kit novo Ah Ele vai pegar o buff, eu acho Não Tô longe dele, senão o speed dele não acaba Porque o kit antigo dela, ela tinha uma skill A1 e a 2 dela... Era tudo diferente, né? Eu manteria o dash dela Eu faria a 3 antiga dela ser A1 e a 2 antiga dela ser A2 Era um God de Polk. Talvez quebraria o boneco um pouco. Não sei. Ah, be careful left. Chega a gente lá, velho. Sabia. Era óbvio, né, Alecinha, porra? Os caras gostam de você? Botas é full power. Sai daí, ô corno. Porra, Alecinho. Era óbvio, caralho. Fala que eu quero fazer o bagulho que aumenta. Uh, o Blinks errou a 3D e tomou silence. Eu queria fazer o bagulho que buffa a torre, só que aí morreu em cada canto, mano. Deixa o vídeo do YouTube e eu sei quem são dois caras que você quer descobrir quem. A pessoal já mandou também. É, saia daí. É o God-like invertido. É, rapaziada. Esse aqui é o que você deve ver na sua ranqueada. Bem melhor do que a casual, né? Caras. Boniteza. Boniteza. Boniteza.